Os meninos passam nisso pelos becos e vielas, os meninos passam nisso pelos becos e vielas, os meninos passam nisso pelos becos e vielas, vocês que falam becos e vielas, sabe quantos centímetros cabe um menino? Sabe quantos metros ele despenca quando uma bala perdido encontra? Sabe quantos não ele já perdeu a conta? Um aviso, quanto mais retinto o menino, mais fácil de ser extinto. Seus centímetros não suportam 9 milímetros, porque esses meninos, centímetros.